A Assembleia Legislativa do Maranhão inaugurou o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico da Casa Legislativa. Para isso, a Alema adquiriu importantes equipamentos de combate a incêndio, seguindo as normas previstas pelo Código Nacional de Segurança, e passa a contar com o Serviço da Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio, composto por militares do Corpo de Bombeiros. Nós temos um sistema que vai dar mais segurança, mais tranquilidade para que todos os servidores, todos os parlamentares possam trabalhar com mais conforto e sabendo que o ambiente está mais seguro. É uma preocupação que tem sido recorrente nossa, que os nossos bombeiros estivessem atuando de forma muito firme nesse contexto de fiscalização dos ambientes da casa, e como também na promoção de conhecimento, foi em vários anos a promoção de realização de cursos de capacitação de servidores para atuar em situações de sinistro. 11 militares do Corpo de Bombeiros vão atuar na Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio, uma equipe especializada pronta para atuar em caso de incidentes ou acidentes, e orientar o público interno e externo quando necessário. Esse sistema já existia, porém ele foi modernizado devido às normas do Corpo de Bombeiros, ele veio se adequar, e esse sistema ele visa assegurar a casa. O comandante operacional metropolitano do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Lima, representando o comando geral da corporação, destacou a importância da iniciativa da Alema. Além das equipes, também é importante o que está sendo feito no momento, que é a instalação dos sistemas de segurança, como sprinklers e rede de hidrantes. E daí facilita para a nossa equipe que trabalha aqui a rapidez no combate. Além do lançamento do serviço de combate a incêndio, a Assembleia Legislativa do Maranhão também entregou novas reformas em diferentes setores da casa e obras feitas durante a gestão do presidente Otelino Neto. Entre elas estão a construção de uma sala de videoconferência no Palácio Manuel Beckmann, prédio central da casa legislativa. Uma sala de uso compartilhado, então qualquer setor da Assembleia pode pedir para fazer uso, e eu diria mais, até a população. Uma entidade que não tem uma sala de videoconferência, mas quer fazer uma conferência da ONU, por exemplo, com algum setor, pode vir aqui na Assembleia pedir o uso dessa sala e ela vai ser cedida dentro de uma programação. A placa de descerramento de inauguração de algumas das obras, traz uma menção honrosa ao engenheiro civil em memória, Aloísio Duailib, servidor da Assembleia Legislativa do Maranhão, falecido em 2020, vítima de Covid-19. Honrosa homenagem, e aqui eu, meu irmão, minha mãe, estamos presentes para receber em nome e memória do meu pai essa homenagem, já que ele prestou serviço nessa casa durante muito tempo como engenheiro civil. Nós só temos a agradecer o recém-reconhecimento.